Olá, eu sou o Dr. Pelegrino Geriato. Essa é a nossa segunda aula do módulo 1. Nessa segunda aula, você vai começar a conhecer um pouquinho melhor da doença de Alzheimer. Pois nós sempre falamos, quem conhece melhor, cuida bem. Quando se cuida bem, a tarefa é facilitada e a pessoa com doença de Alzheimer vive melhor. Nessa aula, nós vamos responder quatro perguntinhas. Com as respostas das quatro perguntinhas, você vai conhecer melhor a doença de Alzheimer. E quais são essas quatro perguntinhas? Primeira pergunta, doença de Alzheimer, por que esse nome? Segunda perguntinha, o que é a doença de Alzheimer? Terceira pergunta, por que a doença de Alzheimer assusta tanto? Quarta e última pergunta, como a doença de Alzheimer se manifesta? E quais são as suas fases? Vamos lá! Resposta da primeira pergunta. A doença de Alzheimer tem esse nome em homenagem a um grande pesquisador, um grande psiquiatra alemão chamado Alois Alzheimer. Alois Alzheimer nasceu na Alemanha no ano de 1865 e morreu no ano de 1915. morreu com 51 anos, morreu novo. Apesar de ter morrido novo, ele deixou uma grande contribuição. Por que? Ele foi o primeiro que descreveu em detalhes a doença de Alzheimer. Alois Alzheimer conheceu num asilo de Frankfurt, na Alemanha, a senhora Detter. A senhora Detter tinha 51 anos na época, mas apresentava todos os sinais e sintomas de uma demência que foi descrita por Alzheimer nos seus sinais, nos seus sintomas e que vem a ser hoje a doença de Alzheimer. Alois Alzheimer, esse psiquiatra, ele descreveu todos os sinais e os sintomas que apresentava essa senhorinha que vivia nesse asilo em Frankfurt. Aliás, já que nós falamos em sinais e sintomas, você que cuida, que vai cuidar de uma pessoa com doença de Alzheimer tem que saber o que são sinais e o que são sintomas. Sinais são aquilo que pode ser medido. Por exemplo, febre, a temperatura, você coloca o termômetro e está lá 38,5. É febre, você conseguiu medir. Pressão, você vai lá e averiga a pressão. Você sabe se ela está normal, se ela está baixa, se ela está alta. É algo mensurável. O pulso, você consegue medir a frequência cardíaca? Se está normal, se está baixa, se está alta. Ou você conta, você chega a um número para você depois falar para o seu médico. Então, sinal é tudo aquilo que pode ser medido. Sintoma é aquilo que o paciente refere, que não tem como você, ou médico, ou um profissional mensurar. Por exemplo, a pessoa fala que está com tontura, mas ele está caminhando normal. Ele não caiu. Esse sintoma é subjetivo. Ou, estou com uma dor no estômago, mas o paciente não está fazendo aquele face de dor, aquela cara de dor. Você tem que acreditar. É aquilo que o paciente refere. Ou ele refere que está vendo um monstro, que está vendo criança dentro do quarto. É uma alucinação. Isso é um sintoma. Não pode ser medido. Não tem como nós mensurarmos. Nós temos que acreditar naquilo que o paciente está falando. Segunda pergunta. O que é a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. O que é isso? O cérebro vai se degenerando. Por que o cérebro se degenera? Principalmente em determinadas áreas do cérebro. Há uma deposição de uma proteína, de uma beta-lipoproteína. Ela vai se depositando em certas áreas do cérebro. Isso faz com que os neurônios morram. Aquela placa vai crescendo, vai expandindo, vai fazendo um emaranhado de neurônios mortos. Mas aquela área do cérebro foi degenerada. Então, por isso que ela é uma doença neurodegenerativa. Neuro porque envolve o cérebro. Degenerativa porque ela vai degenerando. Essa é a primeira característica. Segunda coisa, ela é uma doença crônica. O que é uma doença crônica? A doença crônica é aquela que tem uma evolução muito longa durante a vida. Diferente de uma doença aguda. Vou dar um exemplo de doença aguda. A gripe é uma doença aguda. A pneumonia é uma doença aguda. Ela tem um tempo delimitado. Ou ela cura ou ela mata a pessoa. Então, a doença aguda é bem delimitada. A doença crônica não. Ela evolui ao longo da vida. O diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1, é uma doença crônica. A hipertensão arterial é outra doença crônica. As artroses são doenças crônicas. São doenças que têm uma evolução ao longo da vida. Uma outra característica da doença de Alzheimer. Ela é uma doença insidiosa. O que é uma doença insidiosa? Ela não aparece do dia para a noite. Os primeiros sintomas vão aparecendo bem aos pouquinhos, bem devagar. Muitas vezes não é fácil notar o aparecimento da doença de Alzheimer. Aliás, quando o diagnóstico é feito bem precocemente, os primeiros sintomas já começaram há pelo menos dois anos. Ela é insidiosa. Ela começa lentamente. Ninguém desenvolve a doença de Alzheimer de um dia para a noite. E uma outra característica dela é progressiva. Ela vai progredindo com o passar do tempo. A terceira pergunta que nós deixamos. Por que a doença de Alzheimer assusta tanto? Em primeiro lugar, ela assusta muito porque ela ainda é uma doença que não tem cura. Ela pode ter tratamento. Pode ter até medicamentos específicos para a doença de Alzheimer. Para o tratamento sintomático. Para tentar retardar a evolução da doença. Mas ela é uma doença que não tem cura. E ela mete muito medo porque além dela não ter cura, ela é de uma evolução lenta. Ela vai minando as capacidades e habilidades da pessoa. Ela vai comprometendo a personalidade, o comportamento da pessoa. Ela vai deixando a pessoa totalmente inválida. Por isso que ela assusta tanto. Ela provoca invalidez e ela não tem cura. A quarta pergunta que nós deixamos. Como é que a doença de Alzheimer se manifesta e quais são as suas fases? Primeiro que nós já falamos. Ela é uma doença insidiosa. Ela vai aparecendo devagar. Vai aparecendo aos poucos. Ela não aparece repentinamente. Se a pessoa tiver uma demência de aparecimento repentino, nós temos que pensar em outra coisa. Não na doença de Alzheimer. Segunda característica. Ela afeta a cognição. O que é a cognição? A cognição são as nossas habilidades de aprender, de armazenar conhecimento, de julgar as pessoas, de julgar as coisas. A cognição é as nossas habilidades que nós temos de comunicar, de nós expressarmos o nosso conhecimento, de executar aquilo que nós sabemos. Então, a doença de Alzheimer afeta isso aí. Ela afeta as habilidades e afeta as capacidades da pessoa. A doença de Alzheimer também afeta o comportamento e personalidade. Muitas vezes, a pessoa fica desfigurada. Ela não é mais aquela mesma pessoa. Ela passa a ter um comportamento bizarro, um comportamento estranho, um comportamento que não coaduna com os princípios que aquela pessoa viveu a vida toda. Uns se tornam extremamente agressivos, outros se tornam extremamente apáticos, desinteressados. A doença de Alzheimer afeta o sono, afeta a maneira de ser da pessoa. A doença de Alzheimer, ela compromete a autonomia e a independência da pessoa. O que é isso? A autonomia é a sua capacidade de decidir. Independência é a capacidade de fazer aquilo que ela decidiu. Vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa tem vontade de comer uma macarronada, mas em casa não tem os ingredientes e nem o macarrão para preparar a macarronada. Mas ela está com vontade, ela quer fazer essa macarronada. Isso é autonomia. Ela tem a capacidade de decidir aquilo que ela quer. Independência. Ela vai no supermercado, compra o macarrão, os outros ingredientes e faz a macarronada. Quer dizer, autonomia é a capacidade de decisão. Independência é a capacidade de pôr em prática aquela decisão. A doença de Alzheimer, ela vai afetando a autonomia e ela vai levando o indivíduo a ficar dependente. A pessoa vai perdendo a sua independência. Nós dividimos a doença de Alzheimer em três fases, até para a gente entender e lidar melhor. A fase inicial ou leve é aquela fase logo após o diagnóstico da doença. A pessoa já tem algum comprometimento das suas habilidades, das suas capacidades, mas ela preserva ainda autonomia e independência. Muitas vezes ela faz a coisa errada, ela precisa ser vigiada, mas ela ainda tem, ela preserva um pouco das suas capacidades e habilidades. Com o tempo, essas habilidades e capacidades, elas vão diminuindo cada vez mais, comprometendo a independência da pessoa. Mas na fase inicial, nós temos que dar liberdade para a pessoa fazer, para a pessoa executar. Nós temos que estimular o raciocínio dessa pessoa, nós temos que estimular a cognição. Eu digo que é a fase da liberdade vigiada. Qual é o papel da cuidadora ou do cuidador? É facilitar a vida da pessoa, estimular que ela faça, que ela faça a sua higiene, que ela faça as suas compras, mas sempre estando assim do seu lado, não devendo passar a impressão que ela está cuidando, que ela está vigiando, e sim auxiliando, está ali por perto para ajudar e não impor. Nós temos que, na fase inicial, estimular a pessoa, dar liberdade, vigiar sim, mas dar liberdade para que a pessoa mantenha a sua autonomia e a sua independência por mais tempo. Com o evoluir da doença, a pessoa vai perdendo cada vez mais a sua autonomia e a sua independência. Mas, na fase inicial, o paciente ainda preserva um pouquinho das suas habilidades e das suas capacidades. Tem sim os seus deslizes, precisa ser vigiado, mas tem que ser estimulado. Na fase seguinte, que é a fase intermediária da doença de Alzheimer, o sintoma se exacerba. A capacidade e as habilidades vão diminuindo cada vez mais. A pessoa vai perdendo gradativamente a sua autonomia e ela vai se tornando dependente. Ela até consegue fazer com ajuda, mas nem sempre consegue fazer sozinha. Se a fase inicial é a fase que você tinha que vigiar, essa é a fase que você tem que ajudar. Você tem que ajudar na higiene, você tem que ajudar na alimentação, você tem que ajudar na medicação. Na fase intermediária, o cuidador é o cérebro e ele é a mão auxiliar do paciente. Muitas vezes ele tem que raciocinar, ele tem que tomar algumas decisões para o paciente e também tem que ajudar ele a executar. Os sintomas já começam a exacerbar bastante. Na fase intermediária, é bastante comum o aparecimento dos sintomas neuropsiquiátricos, que são as alucinações, os delírios, as agitações noturnas, a perambulação, a agressividade ou mesmo a apatia extrema. É uma fase importante você conhecer, porque essa fase você tem que estar presente, você tem que ajudar a pessoa a desenvolver as suas atividades para viver. A terceira fase é a fase avançada da doença. A fase avançada, a pessoa perdeu todas as suas habilidades, perdeu as suas capacidades. Não tem nem autonomia e nem independência. Se a primeira fase é a fase que você era o vigia, você estava ali para vigiar, a segunda fase é a fase que você é a mão e é o cérebro, o acessório, você tem que ajudar. Na fase avançada, você é o cérebro do paciente, você tem que decidir por ele. E você também é as mãos do paciente, você tem que fazer tudo por ele, porque ele não alimenta sozinho, ele não faz a sua higiene sozinho. Muitas vezes ele nem consegue se mover no leito, ele está ali alimentando por sonda, ele está com fraldas, porque ele perdeu totalmente o controle do esfíncter. É a perda total da autonomia, é a perda total da independência. É quando a pessoa perdeu todas as suas habilidades, suas capacidades e depende totalmente da mão da cuidadora e do cuidador. Neste vídeo, nós apresentamos de uma forma bastante resumida a doença de Alzheimer, que será esmiuçada ao longo do curso para você cuidar melhor. Nós pedimos para você assistir pelo menos duas vezes a aula, repetir a aula, porque toda vez que você repete, você sedimenta melhor. Também nós pedimos encarecidamente, divulgue o nosso curso para outras pessoas. Tem muita gente que precisa de conhecimento para cuidar melhor do seu ente querido, ou para aprender para cuidar profissionalmente de uma pessoa, para ganhar a vida cuidando de um idoso com doença de Alzheimer. Então, divulgue o nosso curso. É um curso gratuito. No final, quem quiser ter um certificado e quiser ter um livro, ele vai adquirir o livro e vai pagar as despesas do certificado da prova, mas isso não é obrigatório. Nós estamos trazendo conhecimento de forma gratuita. Então, nós pedimos para vocês deixar o like, se inscrever no nosso canal, compartilhar esta aula para atingirmos mais pessoas. Gratidão por ter chegado até o final do vídeo. Até a aula número 3.